Situado no condado de Clare, na Irlanda, o Cliffs of Moe é uma das maiores atrações do país. Os penhascos se estendem por 8 quilômetros e seu ponto mais alto chega a 214 metros acima do nível do mar. Se você estiver de carro, você pode comprar o ingresso no momento em que irá estacionar. Custa 8 euros para adultos e crianças não pagam. Assim que estacionar, você irá atravessar a rua e seguirá em direção à atração. Você pode levar carrinho de bebê, mas optamos em levar a Summer no colo ou a pé. Se você ficar na parte designada, perceberá que é seguro e protegido. Logo após a barra de proteção, tem ainda uma parte gramada. Porém, existe um caminho que te leva a uma região sem muita proteção e fica por conta e risco de cada um. Você também tem acesso ao Centro de Visitantes, que fica logo na entrada. A visitação dá vida e história dos penhascos e o centro foi construído em 2007. Além de experiências sensoriais, você aprende e se diverte. A melhor época para visitar o Cliffs of Moe é no calor. Assim, consegue-se evitar chuva e vento. Porém, a vantagem de termos ido no inverno foi que não tinha quase ninguém. E essas são nossas informações sobre o Cliffs of Moe, continuem nos seguindo e até a próxima. Tchau!